Daqui a pouco a gente vai mostrar como foi a partida entre ABC e Bragantino no Frasqueirão, mas antes o Bom Dia Reni vai mostrar que o clube Alvinegro apresentou de uma maneira bem diferente um novo contratado. Foi um supermercado de Natal. Esse cara aí tem passagens pelo Corinthians, Portuguesa, Ponte Preta e agora também pelo supermercado. É o Ed do novo contratado do ABC que foi apresentado aos torcedores de uma forma diferente. É uma iniciativa de marketing do clube para aproximar os jogadores da torcida. O que é que achou de vê-los aqui no supermercado? Amei, foi uma surpresa muito grande. Os ABCDistas esperavam mesmo por esse novo jogador no setor ofensivo. É, não junto com o Kaique ali na frente também, não vai ter para ninguém não. É uma ótima contratação que só vem para somar aqui com o clube, né? Então a gente está muito esperançoso mesmo e ele reagir aqui no nosso time. Vim com o intuito de fazer um grande campeonato, subir a equipe do ABC e eu como jogador experiente, né? Ajudar também os mais novos, né? Ajudar o grupo, fortalecer. Pelos corredores, Edno e Ronaldo Mendes, outro que chegou recentemente no clube, interagiram com a galera, tiraram fotos. Foi uma maneira também de chamar a atenção para o programa sócio-torcedor do ABC. Nós temos que reforçar mais para fazer uma boa Série B, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no ano passado, que a gente venceu 7 de uma vez, agora vão ser 10 de uma vez.